Olá, muito bem-vindos a mais um podcast da WeBelieve e eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Eu sou Renata Pontes, CEO da WeBelieve. E a gente tem um convidado, um convidado especial que é Rodrigo Lopes, CEO da Global RPX. Global RPX. Então, primeira coisa, quer dizer, explica o que a Global RPX faz, só para todo mundo ficar na mesma página. E quem já viu o título, a gente vai falar de China. E aí agora as pessoas vão entender por quê. Global RPX é uma trading de importação. Nós fazemos assessoria de importação de ponta a ponta. Então, a gente faz assessoria para o cliente desde o desenvolvimento do produto na China até a entrega para ele do produto na empresa dele. Entendi. Então, é muito mais a indústria do varejo que te contrata. Sim. O mercado é pessoas que trabalham com produto. Produto. É, varejo, loja de decoração, loja de capinha de celular, sei lá, esse tipo de coisa. Geral. Indústria. Indústria. Máquinas também. Verdade, máquina. Todo tipo de eletrônico. Sim. E como você entrou nisso? Na verdade, eu fiquei 10 anos fora do país. Eu morei entre Irlanda, Inglaterra, Itália, Estados Unidos e fui para a China. Eu conheci a China lá atrás, quando eu já estava na Irlanda, na época. Lá atrás quando? Que ano? Em 2013. 2014. Tá, 10 anos atrás, mais ou menos. Sim. E eu percebi que, na verdade, todas as marcas eram feitas lá. Na época, a gente começou a ver que... As etiquetas. Eu comecei olhando a etiqueta. Eu vi, cara, parece que está tudo sendo feito na China, né? É um movimento que já está acontecendo, mas eu morava na Irlanda na época. Depois de muitos anos, quando eu já estava nos Estados Unidos, eu comecei a perceber que as marcas nos Estados Unidos já não tinham tanto preço como a mercadoria da China já tinha relevância. Foi quando eu fui a primeira vez para lá. Tá, tá bom. E, quer dizer, você enxergou a China, as pessoas já estavam enxergando, estava crescendo, mas nos últimos 10 anos acho que cresceu... Muito. Muito. Foi um negócio absurdo, né? Sim. Tanto que a China está puxando toda a economia do mundo todo, né? É, na verdade, tem um dado muito interessante, porque a China usou mais cimento nos últimos dois anos do que os Estados Unidos usou na última década. na última... no último século, na verdade. No último século, nos últimos 100 anos. Então, é dois contra cem. Cara... Você sabe que esse é um dado muito interessante, porque quando a gente pensa aqui em desenvolvimento da economia do Brasil, uma das coisas que você pensa é na construção civil. Isso aí. E por que a construção civil? Porque quando você monta uma casa, você faz um prédio, você precisa colocar coisas dentro desse lugar. Então, você movimenta toda a economia. Imagina para você imobiliar uma casa. É colchão, é lençol, é travesseiro, é sofá, é tapete, é utensílio doméstico. Então, toda a economia é movimentada pela construção civil. É, e além disso, a quantidade de pessoas que precisa para construir um prédio é muita gente. Desde o engenheiro, do arquiteto, do projetista, do pedreiro que está ali fazendo a argamassa. É muita gente. Eu lembro que a gente tem um cliente que tem uma construtora e ele já teve 5 mil colaboradores na construtora. É muita coisa. E não é uma construtora gigante, são 5 mil pessoas. Será que seria possível a gente afirmar? Afirmar não, mas fazer uma correlação de como se a China tivesse avançado em dois anos sem... Exatamente isso. Essa é a expansão e a velocidade da China em relação aos Estados Unidos, que é o maior país da potência mundial hoje. Um dado interessante também é que vocês sabem qual é o produto mais consumido no mundo? Celular. Não. Não sei. Sabe, Renata? Hoje é água potável e em segundo lugar é o cimento. Então, eles usam muito, muito. E é o cimento por causa da China? Por causa da China, acredito que sim. Porque eles... Gente, que loucura. Porque lá é muita gente. Eles já estão representando 50% da população mundial? Acredito que sim. Não, acho que não. Porque a Índia tem o mesmo número. Deixa eu procurar aqui. A população tem 8 bi. A China acho que tem 1.6, eu acho. Acho que já chegou nos dois. Vou procurar aqui. Acho que já chegou nos dois. A Índia passou a China, mas a Ásia representa tipo 40% da população mundial. Meu primeiro cliente, na verdade, que me fez ir para a China, na verdade, é um cliente da indústria da construção. Ele faz máquinas para fundação de prédios. Então, antes ele tinha uma máquina, foi criação dele até a máquina. Ele não foi nem alemão, nem chineses, ninguém inventou a máquina. Ele criou uma máquina para fundação, para prédio, para pequeno e médio porte. Uma tecnologia chamada hélice contínua. Então, na verdade, quando a gente foi para a China, ele trabalhava com algumas marcas já do Brasil. Quando a gente chegou lá, a gente começou a trazer todas as partes e peças. A máquina dele fazia, na época, fundação para prédios de até cinco andares. Hoje ele está fazendo prédios nível Balneário Camboriú. Que legal. E minha resposta é o seguinte. Então, você foi para a China. Aí você meio que entendeu que aquilo lá, eu já ouviu você falar, é uma viagem para o futuro. Uma viagem para o futuro. Naquela época, já era? Já é uma viagem para o futuro. Mas, por exemplo, antes da pandemia, o que a gente já via lá já era muito diferente de tudo. Porque, como eu morei nos Estados Unidos, quando eu ia para lá, eu ficava e tinha esse cliente dos prédios, eu ficava olhando. Eu falava, esse prédio tem até cinco andares, esse cliente atende. Eu ia para o interior e olhava e falava, cara, esse prédio tem 30, 50 andares no interior. Então, e voltava para os Estados Unidos, ia para Nova York, na quinta avenida. Olhava e falava, esse prédio é pequeno, cara. Falei, então, espera aí. Nova York, potência mundial, já está perdendo para as cidades do interior da China. Falei, cara, eu tenho que morar lá. Não dá mais para ficar aqui. Essa foi a tua percepção. Que legal. Esse foi o movimento que a gente fez. Isso é muito inteligente, faz muito sentido. Tem um livro chamado A Terra é Plana, do Milton Friedman, eu acho, e ele fala que a gente mede o nível de desenvolvimento de um país pela altura dos prédios que esse país consegue produzir. Muito legal. Por quê? Porque para você construir um prédio de cinco andares, qualquer lugar você constrói, porque não precisa de muita fundação, ele se mantém. Para você construir um prédio de, sei lá, 40 andares, 50 andares, precisa de muita tecnologia de ponta, porque é um prédio muito alto, tem muita tecnologia para o prédio não cair, para o prédio não tombar, para ter fundação. Então, o nível de engenharia que um país precisa para construir um prédio desse é muito alto. E aí revela o nível de cálculo, o que o cara aprende de matemática na escola, o nível da faculdade. E não é só o engenheiro, é o engenheiro e mais um monte de gente. E engenheiro tem em todos os lugares, resistência de materiais, fluidos, etc. Então, quer dizer, naquela época isso foi muito inteligente, porque você olhou a altura do prédio e entendeu que não tinha muitos prédios no mundo com aquela altura, só que os prédios não estavam nas grandes cidades. Estavam já no interior, sim, porque as grandes já estavam muito diferentes de tudo. A China realmente é surreal, é uma viagem para o futuro, não só em relação a fuso, fuso, que são 11 horas a mais do que o fuso do Brasil, mas em relação a tecnologia e a velocidade de implementação de tudo que eles fazem lá. Como no caso desse cliente mesmo. Por exemplo, falando de uma parte mais técnica, você falou de engenheiro. Durante anos, a gente entrou junto com a engenharia dele e ele é o visionário, então ele é muito criador também. Rodrigo, eu quero quatro motores aqui. Como vai funcionar, eu não sei, mas eu quero que coloque. Então, hoje, a máquina dele, ela fura, que nem a gente falou, solos com, até com diamante embaixo, se for o caso, porque ele colocou quatro motores, ficou mais barato. Hoje ele usa a mesma, vamos falar, ele tem a esteira que a Ferrari das máquinas usam, só para a gente não citar o nome de marcas aqui, e trazendo direto da China. O custo dele é muito mais barato, e ele vende máquina hoje de cinco milhões, e a maior dele custava oitocentos e cinquenta mil. Então, depois que ele começou a importar, revolucionou o negócio dele. Hoje ele está praticamente no Brasil inteiro, inclusive o nome da empresa é rei. Então, ele realmente virou um rei, dominou o mercado dele de fundação do Brasil. Legal. Poder da visão, né? É. Poder da visão e de recurso, né? Sim. De saber onde está o recurso. E resolvendo o problema de um cara desse porte, começou a aparecer mais clientes. Aí o pessoal vinha e falava, Rodrigo, eu quero trazer cadeira. Rodrigo, eu quero trazer equipamento para gravação. Eu falava que sim primeiro, depois eu ia ver se eu ia conseguir resolver. E numa dessas viagens eu conheci minha esposa na China. Antes de você falar da sua esposa, deixa eu voltar um ponto aqui. Então, eu estou vendo que existem dois grandes caminhos para o empresário na China. Um é importar produtos que já existem. E o segundo é criar produtos que ainda não existem. Que foi o que esse seu cliente fez. Ele criou uma coisa que não existia, importou as máquinas, montou. E mais outras pessoas importam uma garrafa que já existe, etc. É, na verdade ele fazia aqui no Brasil. Por exemplo, a esteira. Ele importava as peças e montava no Brasil, é isso? No começo ele não importava nem as peças. Ele comprava no Brasil tudo e montava na empresa dele. Mas isso ele tinha custo com funcionário, custo da operação em geral. Agora hoje a esteira, por exemplo, ela vem inteira. Ele coloca na máquina, já faz a adaptação e já solta no mercado. Ele ganhou velocidade e custo, né? Então, reduziu muito a operação dele. Mas hoje ele monta no Brasil ainda? Monta no Brasil a parte do chassi. Mas todas as peças vêm de fora. Entendi. Porque já vinha de fora, mas ele comprava no Brasil. Essa é a única diferença. Ele cortou o intermediário. Cortou o intermediário, o distribuidor. Entendi. E sai mais barato comprar no Brasil ou na China ou depende? 95% das vezes a importação, você fazendo ela direta, você vai ter o melhor preço. Mesmo com... Porque qual é a grande dúvida de um empresário, por exemplo? Mas o frete, os impostos, a Anvisa e por aí vai. Os documentos que tem que tirar. A dúvida maior é sempre assim, eu tenho que trazer um container cheio? Não precisa. Hoje a gente consegue trabalhar com o container compartilhado. Então, por exemplo, se você tem uma mercadoria... Um pallet você já consegue importar. Um pallet? Um pallet já... O que é um pallet? Um pallet é uma cubagem pequena que você já consegue trazer para validar um produto, no caso da indústria. Pequena, do tamanho de um carro, por exemplo? Mais ou menos... Um e-mail por um e-mail. Um e-mail por um e-mail. Tá bom. É mais ou menos o tamanho de um carro, um carro pequeno. Um Ford Ka, assim. É, você já consegue importar. Tá. E como a gente trabalha? Esse é o nosso trabalho, na verdade. A gente entende qual produto que o cliente quer. Baseado na NCM, a gente vê as alíquotas de imposto e a gente faz uma simulação final para ele, entregando a mercadoria para ele. Então, por exemplo, o valor da mercadoria, 10 mil dólares. Tá. Esse cliente, ele está em Santa Catarina. Então, a gente vê, faz a simulação para ele. A mercadoria, valor FOB, China, 10 mil dólares. Chegando no Brasil, vai chegar para o quanto? O que é FOB? FOB é quando o fornecedor é responsável pela entrega da mercadoria no porto para a gente. Tá, entendi. Tá bom. Existem vários modais de importação. Pit, nem vou ficar perguntando. É, não vou entrar numa parte tão técnica aqui. Tá bom. Mas FOB é o melhor jeito de trabalhar, vamos falar assim. Tá bom. Porque ele se responsabiliza e você não tem nenhum custo a mais interno lá. Ele é responsável de colocar a mercadoria segura para você dentro do container. Ele já te entrega. Entendi. Entendi. Então, vamos lá. Volta lá. Você estava na China e você conheceu a sua esposa. É, em uma das viagens que eu estava na China, depois da Canton Fair, que é a maior feira de negócios do mundo. Canton Fair. É. Tá. A maior feira de negócios do mundo. Sim. É a maior feira de negócios do mundo. Multissetorial do mundo. Ela acontece duas vezes por ano, em abril e em outubro. E são três fases. Então, todo e qualquer tipo de produto vai estar na Canton Fair. Então, todos os expositores de todos os nichos estão lá, dividido por etapas, por fases. Então, depois da feira, os empresários têm alguns lugares que eles frequentam. Então, em um desses lugares, a gente tinha um amigo em comum e começamos a conversar sobre importação. E eu vi que ela também já tinha uma expertise grande, porque ela ficou 15 anos na China. Então, ela é formada em mandarim. Na verdade, ela ficou oito direto e sete indo e voltando, levando empresários para a Canton Fair. Brasileira. Não é descendente? Brasileira? Não. Brasileira é brasileira. Legal. Ela ganhou uma bolsa de estudos e foi para lá estudar mandarim. E não voltou mais. Foi mais ou menos a minha história também com a saída quando eu fui para fora do Brasil para a Irlanda. Como é que é o nome dela? Kelly. Kelly. Quer dizer, a Kelly ganhou uma bolsa de estudos para estudar mandarim. Então, ela também enxergou China muito antes de muita gente. Sim. Ah, tem um casal diferenciado aqui. Tem. Na verdade, a gente até brinca, né? Eu importei até a mulher da China. Exatamente, porque ela casou com você. Ela morava lá, né? Ela morava lá. Ela morava lá. A gente chama fixa. Sim. Legal. Aí, você conheceu ela, ok. E aí? Eu acho que foi um desdobramento disso. E aí, começou a vir clientes que, na verdade, eu não tinha expertise sobre os produtos que eles vinham e pediam. Eu falei, Kelly, tem esse cliente aqui. Você quer atender? Daí, começamos a mandar cliente para ela. Porque ela já fazia esse trabalho de assessoria. Mas vocês já namoravam, já? Não, a gente começou como sócio. Agora que virou Sociedade do Anel. Mas começamos como sócio. Começamos como negócio. Sociedade do Anel. Gostei. Boa, boa, boa. Muito legal. E, quer dizer, e você... E aí, vocês começaram a atender clientes. Então, você não... Olha só que interessante, Renato. Não foi um negócio assim... Ah, vou montar uma trading. É isso. Para importar da China. Putz, genial. Então, vamos lá. Não. Foi aparecendo, né? Foi acontecendo. Foi acontecendo. E, provavelmente, você... Pelo bom serviço que você prestou. Pelo lugar que você estava. Oportunidade. O time. Um cliente. Aí, foi indicando. De repente, o negócio já estava acontecendo. Não era um negócio ainda. Mas já tinha um negócio acontecendo. Isso. Já tinha cliente. Já tinha tudo. E aí, que você formalizou? Na verdade, eu comecei com um cartão e muita vontade. Eu coloquei no cartão. Eu já tinha trading. Fizemos um site. E falei, isso aqui vai funcionar. De alguma forma. E tudo que a gente colocou no site na época, hoje, se tornou realidade. Então, a gente tem contador, despachante, advogado, tributarista. Tudo para auxiliar o cliente no processo de importação. Que legal. Ou seja, hoje você facilita a vida de qualquer varejista no Brasil. Ou de qualquer pessoa que queira prestar um serviço, mas precisa de algum tipo de maquinário. Algum tipo de equipamento. Então, você se coloca num ambiente onde você facilita a vida dessas pessoas, trazendo equipamentos, trazendo itens de maneira mais simples, com menos imposto. É isso. Sim. Esse é exatamente o que a gente faz. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas já sabem fazer o mais difícil, que é vender. E, na verdade, ela não sabe comprar. E onde está o lucro? O lucro está na compra, não na venda. O lucro está na compra. Então, se você compra bem, você consegue vender bem. Então, a pessoa faz todo o trabalho de marketing para uma marca de um terceiro. Ela estrutura tudo e vende uma marca de um terceiro. Na verdade, o que a gente faz? A gente consegue colocar na cabeça dela, para ela entender que, na verdade, ela tem que parar de fazer força numa marca de um terceiro e criar uma marca própria. Como tem o exemplo de um cliente. Ele foi com a gente agora para a Canton Fair, na China, agora em outubro. Esse cara, em 2022, ele faturou 138 milhões. Não tinha marca própria. Vendendo produto de um terceiro. Teve um caso que ele falou para a gente lá, no workshop que a gente faz sobre importação, em Doha. Ele falou, cara, teve uma das vezes, eu fiz uma importação indireta, porque eu coloquei o meu recurso para importar com a marca do fornecedor, porque o fornecedor não tinha o produto e eu precisava do produto que ele estava vendendo muito. Quer dizer, ele bancou o fornecedor. Ele bancou a importação. Para que o fornecedor conseguisse importar. É. Tem dinheiro suficiente para isso. Ele até brincou. Ele falou assim, depois eles me chamam, me falam para ir para restaurante, para ir viajar e ficar na casa deles. Mas ele falou, eu que estou financiando toda essa casa dele na praia, o barco. Ele falou, então, eu falei, cara, então parou. E a margem dele era baixíssima, com certeza, nesse modelo. Quem fica na ponta e não importa, a margem é muito baixa. Porque, por exemplo, quando você trabalha no marketplace, que é o caso dele, o marketplace ganha independente se você comprou bem ou não. Independente se você comprou bem, é o preço que o mercado aceita. Não é o preço que a gente consegue vender legal. Então, isso que é importante também entender. Porque, às vezes, a gente não sabe precificar. Ah, o que é precificar de acordo com o mercado? Você vai poder falar até mais sobre isso. É terrível. E o mercado não aceita o preço que seria o preço real, porque as pessoas não sabem precificar. Essa era uma dor também que a gente tinha até quando a gente encontrou vocês. Foi maravilhoso o conhecimento que ele agregou para a nossa vida ali no negócio. É, falando um pouquinho de precificação, todo mundo que trabalha com vareja, trabalha no marketplace, acaba entrando numa guerra irreal. Uma guerra de preço irreal. Na verdade, é praticamente uma guerra do quem vai falir antes. Boa. Vamos entrar numa guerra aqui, numa guerra de quem fale antes. Porque são colocados valores ali naqueles produtos que não tem como a empresa do outro lado ficar de pé. E aí você fala com o empresário assim, olha, precisa aumentar. O marketplace está consumindo a margem. O seu preço está errado. E a pessoa não fala, não, não vou abrir, porque senão não vou vender. E se eu não vendo, eu vou falir. Não, mas se você vender, você também vai falir. Sim. Então é muito complicado, porque quem trabalha com varejo tem que tomar muito cuidado, porque a margem é pequena e o risco é relativamente grande. E se você compra num valor melhor, você fica mais competitivo. É, porque se você não comprar bem, você só está girando a mercadoria. E na verdade, o que eu vejo muito ali, que vem clientes para a gente, que eu percebi, como ele está girando muito, o banco não sabe desses problemas que ele tem. Então o banco vê lá um faturamento alto, um milhão, quinhentos... Ele começa a liberar crédito. Libera crédito. Ele, quando ele não tem recurso, ele vai no recurso do banco. Então ele entra numa bola de neve, ele está falindo, ele está morrendo, ele não está vendo. E aí é o começo do fim, né? Você já está vendendo com prejuízo, está com crédito, pega crédito, cobre, continua vendendo com prejuízo, não tem como dar certo. Aí aumenta o padrão de vida, porque ele está, na cabeça dele, ele está faturando muito bem. Então ele vai muito no ego do faturamento, que é o que eu vejo muito, o pessoal vendendo sonho na internet. Não estou de acordo com isso. Isso é... Mexe com os meus valores. Ele fala, cara, não é possível, o cara está mostrando faturamento, mas eu quero ver sua margem de contribuição. Mostra quanto você está ganhando. Quanto está sobrando? Quanto que sobra? Quero que eu mostre a última linha sua. Você quer vender curso para o pessoal para vender online. Então é isso que eu vejo que é horrível, porque a pessoa vende o sonho, aí a pessoa entra no sonho, compra, porque os representantes, a indústria também está vendendo valores menores para o pessoal hoje. Sim. Então esse cara, ele entra... A indústria quer dizer, lá na China... Não, não, aqui no Brasil, o pessoal, eles começaram, eles liberaram crédito, né, nesse movimento que os marketplaces fizeram. Então às vezes o cara com dois mil reais, ele consegue fazer a primeira compra. E aí tem alguém falando na internet que ele vai ficar rico vendendo online. Mas ele comprou caro já. Aí ele coloca esses dois mil e ele não sabe precificar. Ele queima o mercado e acaba com o único recurso que ele tinha. Então ele entra numa... Só num exemplo sobre esse negócio de precificação. Estava conversando com um cliente esses dias que tem o ticket médio dele de 90 reais. e estava dando 6% de prejuízo. Um ticket médio de 90 reais. Aí eu fui conversar com ela sobre o marketplace, pedir para levantar as coisas sobre o marketplace. Tem um marketplace, um deles, que além de todas as taxas, cobra 3 reais a mais por venda. Você está ficando doida. Você está com 6% de prejuízo. 3 reais a mais num ticket médio de 90 reais são quase seus 6%. Para de vender nesse marketplace que você já vai melhorar. Dito e feito, diminuiu o faturamento um pouco, mas começou a sobrar dinheiro no fim do mês. É, o que importa é isso, né? É sobrar dinheiro. E aí as coisas começam a fazer sentido, mas as pessoas não fazem conta. Elas vão no volume. No volume. Estou faturando, parece que está bem. Estou faturando. Mas desculpa, te interrompi. Termina de contar aqui para a gente. E aí, conta para a gente um pouquinho sobre como tudo o que aconteceu na China mudou a sua vida. Porque você está com a Kelly hoje, você oferece mais de um produto, você oferece várias soluções para o mercado. Conta para a gente como isso impactou a sua vida e como isso impactou a vida das pessoas que trabalham com você e que compram de você, seus clientes, seus fornecedores. É, um pouquinho mais da história. Inclusive, né? Até para você falar também o porquê que você escolheu morar no estado em que você mora hoje. Esse é o ponto que ia chegar agora também. E o que aconteceu? Na pandemia, eu morava em Nova Iorque e eu vim para o Brasil. Porque lá foi um dos picos, né? De Covid ali. Eu falei, cara, tem família no Brasil, tem uma filha lá, eu não sei o que vai ser do mundo, não importa mais o que vai acontecer, eu vou para o Brasil. Aí, quando a gente chegou no Brasil, enquanto muita gente estava passando necessidade mesmo, né? Financeira. Começou a aparecer, na verdade, oportunidade para mim de outros segmentos, que nem o oxímetro, aquele termômetro de testa. Então, eu comecei a ir atrás dos fornecedores na China e um chinês veio atrás de mim aqui no Brasil. Ele falou, cara, eu estou já com uma mercadoria legal no Brasil, eu não sei como que vai ser esse pico, já que você tem contato com a fábrica, eu te entrego esse produto já no Brasil para você também fazer a distribuição junto aqui, né? Porque eu não quero morrer com esse produto, porque é produto de sazonal, né? Sim. Nisso, a gente entrou nesse mercado também, então eu percebi, muita gente passando problemas financeiros e a gente começou a ganhar dinheiro, né? Porque eu comecei a vender no Nordeste, a gente pegou a Brasel, associações e bares e restaurantes de lá, então a gente vendeu para muita gente lá também. E aí veio o pessoal e pediu máquina, que é a minha expertise. Máquina para máscara. E quando o pessoal veio atrás de máquina para máscara, começamos a fazer o desenvolvimento e o próprio cliente me alertou sobre isso. Ele falou, cara, vamos fazer por essa máquina, trazendo por Santa Catarina. Falei, por uma trade. Eu falei, cara, mas peraí, né? Por que ele vai trazer por lá? Ele falou, porque lá tem o benefício fiscal. Daí começamos a fazer conta, entramos em contato com a trading lá e a trading fez toda a simulação, que hoje é o que a gente faz, né? E aí falou, ó, entrando por Santa Catarina, vai ficar X por São Paulo Y. Falei, cara, tão mais barato assim? Por que eu não tenho uma trading lá? Sendo que a responsabilidade do desenvolvimento foi minha, né? De trazer uma máquina de mais de um milhão de reais para eu colocar a responsabilidade, que ela vai ter que funcionar e no final o cara tem a trading e eu estou só ficando com essa parte da operação que eu ainda não domino. Falei, Kelly, vamos montar uma trading em Santa Catarina. Daí a gente foi para lá e montou a trading. Então, hoje a gente faz o que muitas trading não fazem, que é o desenvolvimento do fornecedor é o começo de tudo. Porque muita trading... O que é uma trading? Para começar. Trading é uma empresa de assessoria de importação, né? Ela faz... Os documentos... A gente cuida do processo de importação. A gente é o setor de comércio exterior para quem não tem estrutura para ter um setor dentro da empresa ainda. Entendi. Então, quer dizer, se eu quero importar da China, uma das coisas que eu preciso é toda a parte legal. E a trading faz isso. Sim. Só que a trading, ela não vai lá e escolhe quem é o fornecedor, pesquisa a fábrica. Não. Ela não faz isso. Ela é a parte legal. É, eles pegam, na verdade, eles pegam do pedido de compra, que é a invoice, para frente. Mas até chegar o pedido de compra, o que acontece? O que tem dentro do pedido de compra? O produto. Então, quem faz o produto? Ela fala a responsabilidade, às vezes, do cliente. E a gente não faz isso, a gente faz o desenvolvimento do produto. Então, vocês são mais do que uma trading. É, a gente é uma trading completa, a operação door-to-door, desde o desenvolvimento do produto até a estruturação da empresa do cara para ele conseguir importar. Entendi. A habilitação do radar e tudo o que ele precisa. que é, porque você contratar uma trading, ok, você escolhe uma e contrata. Agora, saber de que fábrica que você vai importar, qual o produto, se você vai comprar um contêiner, uma amostra, isso daí não é... Quem é o fornecedor? Quem é o fornecedor? Se é idôneo. Então, isso aí é a parte mais difícil. Sim. Porque chegar na parte legal, contratar uma trading, a trading fazer isso, ok, você vai lá e contrata. Mas a parte difícil é saber o que importar de quem, quanto, etc. Sim. E isso aí você faz também, que é o door-to-door. Exatamente. Entendi. Tá. Então, quer dizer, você foi, vocês foram para Santa Catarina, viram uma baita oportunidade, e é engraçado isso. Quer dizer, onde está a oportunidade? Em Santa Catarina. Vamos para lá. Ponto. Não, ele falando, falei, gente, foi da Irlanda para a China, da China para Nova Iorque, de Nova Iorque voltou para São Paulo, porque a família está aqui. Ah, não, a oportunidade está em Santa Catarina. Vai para Santa Catarina, quer dizer, eles vão para onde a oportunidade está. Demanda muita coragem? Na verdade, o que eu vejo é que é o furar a bolha. Então, às vezes, as pessoas, elas têm muita insegurança. Será que eu posso? Será que eu não posso? Eu sempre vou com medo mesmo. Tem muita coisa que, às vezes, eu não sei, mas eu quero sempre aprender para poder sentir segurança naquilo. Então, eu vejo que é o furar a bolha. E hoje eu não tenho esse bloqueio em relação à geografia. Vamos falar assim, aonde eu senti que a oportunidade está acontecendo, eu sigo. É, isso é importante, porque tem muita gente que tem esse bloqueio com relação à geografia. A pessoa, ela está... A maioria das pessoas. A maioria, né? Ela está enraizada. Ela está assim, ela está presa no lugar. Ela não consegue pensar. Por exemplo, a gente faz os eventos em São Paulo. Tem gente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que de avião dá, tipo, 50 minutos que fala assim, ah, mas quando que o evento vai vir para o Rio? Não, ele não vai para o Rio. Ele acontece em São Paulo. Ele acontece em São Paulo. Ah, tá. Ah, que pena. É que eu não moro em São Paulo, então eu não vou poder ir. Meu amigo, pega um ônibus, pega um carro, um avião, qualquer coisa, vai, fica no hotel e volta. E eu não entendo isso, como que uma pessoa limita o crescimento dela ao lugar que ela mora. Ela não vai estar na oportunidade, ela espera que a oportunidade vá até ela. E às vezes não vai. Tem uma coisa que eu falo também, quando as pessoas falam, ah, é longe. Eu falo, não, longe para mim é a China. Nada mais é longe. Você falar que é 12 horas, que é 15 horas, longe é a China. Fora isso, nada é longe. A gente resolve. Então, me fala, é engraçado que lá atrás, no início do século 20, 1900 e bolinha, que começou a Rota da Seda, a Europa e os Estados Unidos ficavam curiosos sobre, cara, o que é essa coisa chamada China, né? E tem que ter esse tecido, que tem essas pessoas diferentes. E parece que hoje está voltando isso. Uma redescoberta de, cara, o que é aquela coisa China, aquelas cidades futuristas, aquela coisa que uma cidade aparece em um ano nasce uma cidade. O que é isso? Existe uma redescoberta da China. O que é a China? Acho que todo mundo fica curioso para isso. Ah, na verdade, como eu vejo, que nem, esse é um ponto legal também de se falar, como eu acredito que eles não dominam, eles não têm o controle do petróleo, hoje, depois da pandemia, a cada 10 carros que a gente via na rua, 8 eram elétricos. Então, eles avançaram essa questão dos carros elétricos, até porque eles não têm o controle do petróleo, eu vejo dessa forma. e através deles, eles ditam o mundo, porque agora esse movimento está acontecendo no mundo inteiro. Então, lá atrás, o petróleo, como o Rockefeller, que foi o rei do petróleo por muito tempo, passou um tempo, foi a questão da tecnologia. Então, eles seguraram muito o petróleo porque eles tinham o domínio do petróleo. Hoje, a China entendeu que ela não tem o petróleo, ela partiu para o lado dos carros elétricos e assim, a classe baixa e média, eles andam de motinha elétrica, tudo lá é elétrico. Às vezes, você está em Beijing, Pequim, como se fosse na Avenida Paulista, você não escuta mais barulho, é só carro elétrico. Mas você fala, como você sabe quando o carro é elétrico? O carro é elétrico quando a placa é verde. Então, baseado nos prédios também, eu gosto sempre de estar sempre olhando, entendendo o que está acontecendo, qual que é o movimento. Então, eu ficava olhando agora os carros dessas últimas vezes. Caramba, elétrico, elétrico, placa verde, 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 azul. Nossa, caramba, até caminhão, tudo placa verde agora, estão todos elétricos. E daqui a pouco vai ter o carro autônomo elétrico. É, eles estão vindo com uma, é muito rápido a velocidade. O que eu vejo, no meu ponto de vista em relação a isso, é que os Estados Unidos, ele terceirizou a parte da produção, imaginando que o chinês era, não tinha inteligência. E realmente, às vezes, na China, a grande massa, ela está muito focada na produção. Eles não estão na parte estratégica. Mas se você pensar que tem um chinês muito inteligente, que controla tudo que é o que está acontecendo, então, baseado nisso, ele conseguiu a tecnologia dos Estados Unidos. Com a capacidade produtiva, eles conseguiram o controle de tudo. Então, é muito mais rápido a velocidade para eles implementarem qualquer coisa. Mas se você for pensar bem, esse tipo de pensamento era muito arrogante, porque em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo... Eles eram menosprezados. Não, não isso. A grande massa é operacional e algumas pessoas estratégicas. Em qualquer lugar do mundo funciona dessa maneira. Então, mandar algumas coisas para serem produzidas na China, entendendo que lá só tinha pessoas operacionais, é de uma arrogância gigantesca. Uma falta de capacidade analítica e estratégica gigantesca. O que eu... Só porque voltando, no fim das contas, hoje em dia, se você for ver, tudo é produzido na China. Absolutamente tudo. É até estranho quando você pega algo que você olha e você vê que não foi produzido na China. E outra coisa, está acontecendo um movimento de começar a trazer a produção de novo para os países. Só que fica muito mais caro porque os países não desenvolveram essa habilidade. Nem a tecnologia que eles desenvolveram lá. Nem a tecnologia. Olha só que interessante, a China fez dois movimentos, alguns, não só dois, mas dois que eu vou falar aqui, muito inteligentes. A China não era desenvolvida quando os Estados Unidos estavam implantando o cartão de crédito. Foi uma baita solução financeira. Só que ela perdeu essa onda do cartão de crédito. Então, ela ao invés de correr atrás da onda do cartão de crédito, ela já foi direto para o pagamento via celular. Ele criou a próxima onda, né? Ela já... Cara, já não estou nessa onda aqui, que é a onda global, eu já vou para a próxima. Porque quando ela aconteceu, eu vou estar posicionado. E com o carro elétrico foi a mesma coisa. Ela perdeu a onda do petróleo e ela já pulou essa onda e foi direto para a onda do carro elétrico. Quando o mundo for elétrico, eu estarei lá posicionada já. Que é exatamente o que está acontecendo agora. É, o WeChat é bem interessante também esse dado. Em 2018, já o pessoal... O WeChat é o WhatsApp deles. Você quer perguntar, o WeChat ele é anterior ao WhatsApp? Não? Eu não sei se ele é anterior ao WhatsApp. Porque ele é gigantesco. A gente não usa, mas ele é gigantesco. Mas a tecnologia dele veio tudo bem antes do WhatsApp, de pagamento, integração com outras plataformas, você consegue comprar ticket de trem, chamar Uber, tudo por dentro do WeChat. Super app. É, na verdade, a gente via, às vezes, o Homeless, o mendigo, com a plaquinha com QR Code. Fala, caramba, os caras pedindo esmola com QR Code já, porque ninguém já estava usando mais dinheiro, espécie. então é incrível. É um movimento que só agora começou no Brasil, né? É, não, e começou muito timidamente, agora que está pegando a questão do Apple Pay, mas começou muito tímido há poucos anos atrás. A cultura é muito forte do trabalho, então assim, por exemplo, agora, nove horas da manhã aqui, se a gente chama um chinês, é à noite lá para ele, mas se a gente chama ele agora, ele responde. Então você vê que é diferente esse sentido de, a velocidade e o valor que eles dão para o trabalho também. Então ele quer te atender, de qualquer forma, ele quer te atender. Então é à noite, às vezes a gente chama, aqui, se você chama, a pessoa não responde, ou nem chega a mensagem, né, no telefone, às vezes de empresa, ele não, ele vai te atender, ele te responde, ele quer vender. Então ele quer te entregar, então eu vejo que isso é muito, muito legal. Tem um mindset diferente aí também, a gente vai ser engolido por esse mindset deles. É isso daí. E uma outra coisa é, se a gente observar bem, o Brasil sempre foi muito alinhado com os Estados Unidos, muito, só que agora, até por causa de governo, a gente está começando a ter um alinhamento mais para a China, é só ver a quantidade de empresas que a China está comprando no Brasil, entrando no Brasil e também fora. Quando a gente vê o B.U.D. E terras, eles estão comprando muitas terras no Brasil, a China. É isso, a agricultura, né, o Brasil, o que a China é em termos de produção, o Brasil é em termos de comida, né, produção de comida, celeiro do mundo, só que muito mal aproveitado, muito. Agora imagina o chinês com a capacidade de trabalho e a produção comprando terras no Brasil. Cara, a gente vai perder uma excelente chance de ser uma grande potência, porque essas terras vão ser dos chineses, não dos brasileiros, né. A gente vai perder uma excelente chance. E uma outra coisa, quando a gente vê, por exemplo, B.U.D., né, Build Your Dreams, a B.U.D., a B.U.D., se eu não me engano, já vende mais carros elétricos do que a Tesla. Eu acredito que até tem mais modelos, não tem, não? Porque são lindos esses carros. Não, e são muitos e vende pra caramba e agora, acho que eles compraram a fábrica da Ford. comparado com outros. Acredito que a Volvo também fez alguma coisa com a China agora. É, isso, isso. Acho que a Volvo no Brasil acho que é chinesa, né? Já compraram, o grupo comprou, sim. Isso, é isso aí. A B.U.D., eu acho que comprou uma fábrica da Ford no Brasil pra já começar a produzir aqui. Assume fábrica da Ford na Bahia. É isso daí. Comprou... Não, e o Tesla nem veio pro Brasil pelo preço que ele chegou pra gente aqui. Era muito caro. Lá, o Tesla ficou feio já comparado com os modelos de carro elétrico chinês. E o B.U.D. começa acho que em 150 mil reais, né? Sim, aquele Dolphin. O elétrico, né? É, o elétrico, isso daí. E me fala o seguinte, qual é o tipo de cliente que você atende? Na verdade... Porque quem tá ouvindo talvez pense o seguinte, ah, nossa, que legal, ele atende em uma indústria grande. Não é pra mim. Não é pra mim, eu tenho só um pequeno varejo aqui. Na verdade, a gente atende o cliente desde quando ele começa a importar e já com o mindset correto, né? Que é a criação da própria marca. Então, às vezes, o cliente com um pedido de 3 mil dólares, ele já consegue importar. Que é o caso de um, que a gente às vezes cita bastante ele, que ele começou, ele era veterinário, então ele vendia a hora dele. Ele começou a vender produto mais específico, que isso é um mercado muito legal também. em vez de a gente ficar brigando por produto commodity às vezes no marketplace, se você tem um conhecimento específico, vender um produto específico, você não vai vender em grande escala, como as commodities, produto como garrafa ou algo do tipo assim, mas que todo mundo tá vendendo, porém você consegue vender com uma margem muito bacana. Então, com um pedido de 3 mil dólares e ontem, inclusive, eu mandei um vídeo pra ele de um container saindo agora de lá. Então, assim, o cara começou com um pedido de 3 mil dólares. Ou seja, 3 mil dólares é o quê? 15 mil reais. 15 mil reais. Uma pessoa, ou seja, um varejo... Já com a marca própria. Um varejo que queira vender um produto com a marca própria ou não, porque às vezes a pessoa nem chegou no ponto de estar madura pensando numa marca própria, mas com 15 mil reais já é viável ele estar importando alguma coisa da China. Não precisa ser valores estratosféricos. Não, a gente, na verdade, estrutura quando a pessoa vem falando que ela não quer a marca, a gente sempre tenta mostrar pra ela que desde o começo é legal ela já mudar esse pensamento, porque se você traz, a gente até traz pra alguns clientes pra validar o produto que eu chamo de produto coringa, que é o produto sem marca nenhuma até pra você não queimar sua marca na saída. Então, a gente pede o produto, pede a amostra, no caso, então ele valida o produto, validou o produto, ah, esse produto tá com a qualidade que eu quero, a expectativa foi atendida. A gente estrutura a criação da marca pra ele trazer com a marca própria dele. Legal. Porque daí você já consegue escalar um produto seu mesmo, em vez de ficar trabalhando, fortalecendo a marca de alguém ou investir no tráfego, tudo que a gente sabe. Deixa eu te entender, esse veterinário, por exemplo, ele começou a importar, botou lá os 15 mil reais agora, com o câmbio atual, 3 mil dólares, mas ele importou produto de veterinária? É, ele trouxe itens pra vender pro segmento dele. Então é, por exemplo, aquilo itens. Entendi, não foi pra vender na clínica dele. Não, ele colocou nos marketplace e hoje ele tá com um faturamento bem interessante também. Se ele saiu de 15 mil reais, 3 mil dólares e agora tá importando um container, ele deve tá com um faturamento bem interessante mesmo. Sim. Quer dizer, e ele continua atendendo na clínica? Não, ele não trabalha mais, agora ele tem uma empresa, na verdade, vai com a gente junto no grupo em abril, pra China. Me fala sobre isso, como assim? Porque você falou de um workshop que foi... É, conta pra gente assim, você acabou de voltar da Canton Fair, conta pra gente como que é. Você leva um grupo de empresários pra lá e como que funciona isso? É, na verdade, a gente monta grupos de empresários que tem interesse de entender como funciona o mercado chinês e a gente leva os grupos pra Canton Fair, que é essa maior feira de negócios do mundo. Acontece duas vezes por ano. Acontece duas vezes por ano, em abril e em outubro. Então a gente entende qual o mercado que o cliente tá inserido. Ah, eu sou da indústria. Então ele vai pra fase 1. Ah, eu sou do e-commerce. Então ele pega um pedaço da fase 1, fase 2 e um outro mercado que é o mercado de U, que é um mercado que ele consegue comprar em quantidades menores. Muitas vezes, o produto Coringa, sem a marca até pra validar. Então é interessante... O mercado de U é um mercado de produtos... É o maior mercado de produtos do mundo. É um mercadão, assim. O maior mercado de produtos do mundo. Entendi. Então o que eles... E aí tem fase 1, fase 2, fase 3, dependendo do que ele... Do tipo de produto dele, ele vai na Cantor Fé fase 1, Cantor Fé fase 2, Cantor Fé fase 3. Isso. E aí você leva um grupo de empresários e aí lá você é o guia deles mostrando quem são os fornecedores, como é que funciona. É, a gente faz desde a primeira etapa que é a emissão do visto. Primeiro, ah, tem passaporte? Não tem. A gente tira o passaporte pra ele, a gente faz o visto da China pra ele, ele entra com a carta convite. E tem muita gente tirando o visto da China hoje? Hoje o visto da China é o mais buscado pelo brasileiro hoje no mundo. Que legal. Mais do que os Estados Unidos. Muito mais do que os Estados Unidos. Já passou já os Estados Unidos. Então, esse movimento tá acontecendo. Quem não entrar nesse movimento vai ficar de fora. Exatamente. Por isso que eu perguntei. porque o empresário que tá escutando a gente que for do varejo ou que vender produtos ou quiser vender produtos marketplace, mercado livre, por exemplo, etc. Quer dizer, se ele não se atentar, ele vai perder a onda assim como vários países perderam a onda pra China e a China hoje tá destruindo. Então, quer dizer, o visto, isso é um dado muito interessante, é um sintoma muito interessante do mercado. O visto chinês já é mais procurado que o visto americano. Isso é um dado muito importante pro empresário. Muito importante. O que eu vejo é que só tem dois caminhos. O Bill Gates falou lá atrás, ou as pessoas se adectam e vão pra internet ou as empresas vão morrer. Hoje eu vejo o cara que quer vender no marketplace, por exemplo, ou ele é indústria ou ele importa ou ele vai morrer também porque ele não vai conseguir mais ter margem pra trabalhar. É, não tem. Hoje em dia não tem. É uma loucura. Uma loucura. Então, vamos lá. Você reúne grupos de empresários e leva pra China. Outra coisa, mas tem outras empresas que fazem isso. não sei se uma CVC da vida faz isso. É, às vezes existem... Não é excursão, né? Explica melhor. A maioria dos concorrentes a gente vê dessa forma. Eles fazem excursão. O que é uma excursão? Uma excursão eles levam um grupo grandes e levam, às vezes, um guia, um guia durante só a feira. Então, a pessoa volta da feira e vai pro hotel e ela não consegue nem pedir comida porque lá é tudo diferente mesmo. Então, às vezes, o cara vai pra feira, volta, fica no hotel ou fica no telefone ou não consegue nem conversar porque precisa de VPN lá que é pra poder se comunicar. Então, a gente faz todo... Baseado nisso, a gente entendeu todas as dores e a gente faz o acompanhamento desde a saída no Brasil, o acompanhamento na feira, a partir da noite a gente faz passeios com o grupo. Então, leva eles também pra conhecer cultura, leva pra conhecer... A gente faz um passeio de barco muito legal também lá em Guangzhou. Então, a gente cuida do cara 24 horas. Aí, a pessoa fala mas como assim 24 horas? Eu vou dormir. Se você dormir e tiver alguém acordado porque tem a questão do fuso, a gente coloca pessoas também pra falar de importação enquanto tiver alguém acordado. Então, a gente fica 24 horas junto com a pessoa. É uma imersão mesmo. Não, e uma imersão por um empresário que sabe todo o processo door to door desde confecção do produto até entrega do produto na empresa. Não é com um guia. É diferente. É um outro tipo de guia. É um guia que é um empresário. É um cara que faz isso. É que tem um negócio sobre isso. Na ida, a gente já faz um workshop de importação e antes até da viagem a gente vai entrando com o empresário tirando as dúvidas deles também até a data da viagem. Porque, na verdade, é tudo diferente. Muito legal. É tudo diferente. Porque desde como comer, como pagar, é tudo diferente. Então, a gente ensina um pouco da cultura da China. a gente explica o que é o guanxi. O guanxi é interessante a gente falar também sobre isso. Porque o guanxi é, fazendo analogia com o Brasil, aqui é o networking. Muito bom. Mas o chinês, ele enxerga o guanxi como a parte mais importante da negociação. Porque se você chega e já fala, na cultura brasileira, a gente já chega pedindo preço, ele já nem te vê muito bem assim. Porque o brasileiro, normalmente, ele quer sempre espremerar. Fala pra mim quanto é 100. Não, faz por 90. Ele vai te entregar um produto de 90. Porque o chinês, ele é muito isso. Ele quer te entregar. A cultura dele é entrega. Ele quer vender. Então, você fala, faz por 90, ele vai te entregar um produto com uma qualidade de 90. Então, quando você entende o guanxi, primeiro você faz um relacionamento com o fornecedor, você entende o vínculo, ele vai entender o que você precisa e a partir disso você consegue melhorar tudo. Prazo, qualidade do produto. Aí muda a negociação, que é o que a gente faz. Então, às vezes, o cara começa a trabalhar com China a formas de pagamentos comuns. Normal, né? Assim, primeiro você paga 30%, aí ele começa a produzir. Depois você paga 70% quando fica pronto. Daí a gente manda um inspetor pra ver se a mercadoria tá de acordo com o que foi acordado, via contrato, antes de fazer o segundo pagamento. Ah, tá de acordo, o produto ficou do jeito que a gente esperava. Aí faz o segundo pagamento e a gente embarca. Muitos clientes que a gente já trabalha, através desse guanchi, relacionamento que a gente faz com os fornecedores, a gente paga só no final. Então, a gente não precisa pagar os 30%, ele já confia na gente. Então, você ganha fluxo de caixa no Brasil. Muito legal. E quando a gente fala de importação, são valores que se ficar no seu caixa é melhor do que ficar na mão do fornecedor. Então, esse é o diferencial que a gente vê que as pessoas, às vezes, não conseguem entender. Mas, na verdade, fluxo é tudo, né? Porque dinheiro no caixa é rei. Dinheiro no caixa é rei, é dinheiro no caixa que manda. Você sabe que, antes de ter contato com o Rodrigo, eu achava a China uma coisa tão distante. Exatamente. E agora, toda vez que eu escuto você falando da China, eu fico assim, gente, que legal! Vou tirar meu visto para a China. Vamos para a Canton Fair, a gente precisa conhecer isso. Se o futuro está lá, a gente tem que estar lá entendendo o que está rolando. Excelente isso. Rodrigo, conta para a gente. Você está com a gente tem o quê? Porque eu lembro de você de alguns eventos nossos. eu lembro de você em um evento de dezembro do ano passado. Acho que em outubro, na verdade. E ali, dali em diante, mas pelo menos que eu lembro de você se posicionando, né? E dali em diante, eu vi você sempre muito presente. Conta para a gente como que você faz para o seu negócio alavancar, como que você fez para o seu negócio funcionar. Conta para a gente. É, eu acredito que tudo que a gente não sabe, a gente precisa de mentores para auxiliar a gente no nosso caminho, né? E aí, baseado nisso, eu sempre busquei, pesquisei bastante, vi muita gente, mas quando eu encontrei vocês, o Conrado, principalmente, o Conrado, eu já vejo ele também desde o vídeo ali do YouTube, do Mindset Avançado, que eu escutei mais de 10 vezes. 2014. Escutava no carro, escutava na academia, falei, cara, isso aqui vai internalizar em mim. Aí, as dicas que ele deu ali, ó, o poder do hábito, vamos ler esse aqui. Então, um pouco que a gente segue, baseado na direção que o mentor dá, eu acredito que já vai mudando a nossa mentalidade. Muito legal. E aí, quando eu fui, no primeiro oito peso presencial. Foi em outubro do ano passado? Outubro do ano passado. Tá. E aí, eu vi... 2022, né? Outubro de 2022. É, e tem uma coisa muito legal que vocês não sabem também. Eu fui, vi ali, daí vocês falaram sobre o Outlier. Na época, foi o primeiro, falei, tenho que falar com a minha mulher primeiro, preciso consultar ela. Aí, voltei, antes de sair, eu falei, ah, eu quero... Voltei e falei com uma, né, um dos executivos ali, dos consultores. Falei, ah, você tem uma pulseira dessa, né? A pulseira do Sucesso é uma Decisão. É, essa pulseira aqui, Sucesso é uma Decisão. Ela falou, você tem uma pulseira dessa? Ela falou, primeiro assim, ela olhou e falou, ah, não sei se tem. Depois ela pensou bem e falou, tenho sim, vou lá buscar no quarto. Ela pegou a pulseira, eu fui com a pulseira e falei, cara, eu vou ser Outlier. Aí, já saí dali, desse primeiro, voltei e falei com a minha mulher, e falei, ah, eu já encontrei agora o caminho que eu queria... As pessoas que eu quero acompanhar, né? E dali em diante, eu acredito que eu fiz quatro, cinco, oito P's. Daí, eu fui numa maestria financeira quando eu te conheci também. Aí, gosto muito de sentar na frente e acompanhar. E eu acredito que se a gente se envolve e pergunta o que a gente não sabe, a gente consegue aprender. Então, nesse primeiro, já foi um desafio, porque a gente estava com o bebê pequeno. Falei, cara, trouxe minha mãe, trouxe a Kelly junto, colocamos junto o bebê. Ficou todo mundo junto ali. E dali em diante, eu entrei nas aulas também, né? Da Unilucro, das aulas da manhã, e entrei em todas as aulas, religiosamente, todos os dias. Você tem um livro sobre a anotação das aulas? Eu criei o meu Black Book, porque aí, Conrado, você fala bastante sobre o Black Book. Eu comprei um Black Book, falei, eu vou criar o meu Black Book. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse livro. Esse aqui é... Olha isso. Tem a data, quem deu a aula. Ah, dá uma folhada. Que coisa linda isso aí. Não tem como não funcionar, gente. Não tem como não funcionar. Organização, disciplina, controle emocional. Os livros que você ia indicando. Cara, que legal. É o caderno das aulas. Isso é muito legal. É lindo. Quanto que um negócio desse não vale... O tempo que você dedicou a isso aqui. muito bacana. Parabéns. Parabéns. Muito bom. E eu acho legal que você fala muito que as pessoas têm que ter ações intencionais. É isso daí. E eu vejo o Rodrigo desde sempre tendo ações intencionais. Porque aí ele foi no Maestria Financeira, aí lá eu conheci ele, conversei com ele, e aí depois todos os outros oito pês que ele ia, ele mandava mensagem falando assim, Renata, quero sentar na primeira fila. E ele era sempre e se ele não tivesse falado com ninguém do time, você passava ali na hora do credenciamento, ele era sempre a primeira pessoa na porta, na fila. Então eu já chegava antes pra poder se posicionar de uma maneira diferenciada, pra poder se posicionar diferente mesmo. Seja num evento, seja no workshop, seja na aula, não tem como não funcionar. É, mas é aquela história, né? Parabéns. É uma pessoa que não tem problema com horário, porque ele não tem problema com fusos, né? Ele tá no fuso do futuro, né? Ele não tá no fuso do passado. É isso. Ele fica atrasado, ele senta lá no fundo. Muito bom. Rodrigo, antes de finalizar, eu tenho certeza que tem empresário escutando a gente aqui que tá falando o seguinte, meu Deus, eu tô perdendo a onda, eu quero entrar na minha vista, eu quero ir visitar a Canton Fair, eu quero ir nesse grupo. Como que as pessoas te acham? É, meu Instagram pessoal é rodrigolopesrpx. e da empresa é Global RPX. Global RP de pato de X. Ok. RPX. RPX. Real Premium Experience. É o que a pessoa vai ter lá na China. Uma experiência inacreditável assim na vida dela. Muito bom. É isso. É isso. E qual será o título desse podcast? Decodificando China? Ah, eu gosto de Conexão China. Eu gosto de oportunidade China. Mas vai ter China no meio. Abrindo a caixa preta. Abrindo, não, eu acho que oportunidade China. A oportunidade, oportunidade China para pequenas empresas. Acho que oportunidade China vai chamar bastante atenção. Oportunidade China. Porque serve pra todo mundo, né? Oportunidade China, então. Então, oportunidade China. Esse vai ser o título. muito bom. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, adorei. Já vamos conversar sobre o visto, já. Sim. E sobre o próximo grupo. Já vamos seguir agora com o visto e... É isso aí, vamos tirar o visto. E é isso, abriu a canta-oferta aí. É isso aí. Muito obrigada por ter vindo, tá? Eu que agradeço também vocês aí, até pelo auxílio, né? Desde sempre. E o direcionamento, que eu acredito que isso é o diferencial que vocês proporcionam, porque às vezes o empresário, ele é muito solitário e ele não tá enxergando que às vezes vocês estão enxergando. Fala, cara, vai por esse caminho que você vai sofrer menos, né? E é isso que é o que... É o divisor de águas na vida do empresário. É isso. Coisa linda, obrigada. Muito bom. Chegamos aqui ao final de mais um podcast aqui da We Believe. O podcast que ajuda você a ter mais lucro, a sua empresa a ser mais lucrativa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma